Nossa, que cara de tacho. Acabei de acordar, tava na casa da Vanessa, minha prima, a fubá. A noite inteirinha, gente, se alguém me persegue no Instagram, viu? Cheguei aqui em casa, era 6 horas da manhã. Fiquei lá a noite inteira, lá, conversando com ela. E, ai, que dor de cabeça, deram muito cerveja pra mim. Mas, ó, eu acordei agora, vou mostrar pra vocês como o Revoada me recebe todos os dias, na hora que eu acordo. Não ligue pra bagunça do quarto, gente, que, ó, acabei de acordar, depois eu arrumo. Bom dia! Cadê ele? Bom dia! Bom dia! Ué, onde ele foi parar? Peraí, cadê ele? Não tá aqui também? Bom dia! Vou de casa! Bom dia, ai, bem-vindo! Bom dia! Vem aqui, bom dia! Bom dia, menininho! Bom dia! Que bonito! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que lindo! Bom dia, bom dia! Bom dia! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Bom dia! Que cachorro lindo! Ai, gente, ele é uma belezinha, né? Olha lá, que bonito! Bom dia, vem aqui, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Que bonito! Tava esperando! Ah, que bonito! Bom dia, bom dia, bom dia! Levar ele pra dar a ração dele! Como eu acordei um pouco mais tarde hoje, ele deve estar com fome! Colocar a raçãozinha dele lá! Ai, que dia assolarado que tá hoje! Vem! Eu não quero nem sair! De medo de deixar ele aqui pra fora! Olha o oção que eu dei pra ele ali, ó! Vou pôr a ração dele aqui, Pra ele poder almoçar! Espere! 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 Não tem paciência! Espere que eu vou dar! Ai, que delícia! Coma, então! Coma a raçãozinha! Coma a raçãozinha! Coma aqui, ó! Vai, que gostoso! Vai comer! Come, então, a raçãozinha! Coma! Gente, mas ele bebe água! Acabei de trocar água aqui pra ele! Ele bebe água e come a ração! Bebe água e come a ração! Depois vem que a bochecha tudo suja, suja a roupa da gente! Depois que come, que é carinho ainda, Disque! Olha lá, que delícia que tá! Hum, que gostoso! Que lindão! Que lindão! Que cachorro mais lindo do mundo, ó! Gente, olha que carinha! Que bonito! Que cachorro! Mais lindo! E saber que tá chegando a hora dele ir embora, gente do céu! Tá chegando a hora, tá chegando o dia, né? Vem que o dia vai embora! Vai abandonar eu! Vou deixar eu aqui! Vai deixar eu aqui! Ai, que bonitão! Que carinho, Disque! Olha lá! Que carinho! Vai deixar eu aqui! Comeu, encheu a barriga! Agora vai jiboiar, né? Jiboiona! É uma jiboia! Que jiboia mais bonita! Ai, Pati, deu teu cheirinho gostoso, né? Cheiro de chito! Agora eu tô indo buscar comida lá pra mim, que às vezes eu vou buscar comida na mãe, às vezes eu faço aqui em casa, e às vezes eu pego marmitex que dá vontade de comer coisa diferente, né? Então eu vou ali ver se tem ainda, que é quase uma hora, ver se isso é a hora de um cidadão acordar, uma pessoa de bem. Então eu vou ver se tem marmitex ali pra poder comer. Ah, não quero mexer com nada, não! Tô com o nariz entupido e um rachado no carcanhar que tá de pular pra cima. Eu ia trazer o revoado aqui, mas como que eu vou comprar marmitex com revoada na mão? Deus do livro, perigoso, eu ia arrumar briga aqui, é cheio de cachorro lá na frente do lugar que eu vou. Acabei de pegar os marmitex lá, ganhei uma vinagrete, Disque, veio pro bem também. Já tô levando, tenho que passar na farmácia ali pra pegar uma Neusaldina. Ah, minha cabeça tá mandando beijo. Preciso pegar uma Neusaldina, não tem jeito. Se eu tivesse acordado mais cedo, eu ia mostrar a feira da minha cidade, que agora tem uma feira, nunca teve feira, mas agora tá tendo. Mas não vai dar tempo de vocês ver, porque já tá desarmando tudo. Mas deixa eu mostrar que jeito que é a praça da minha cidade, uma hora da tarde, num sábado. Boa tarde, eu tô bem, e você? Bem, fala, gente. Veio a Neusaldina pra mim, parece que meu cérebro tá balançando na cabeça hoje. Você quer a Neusaldina mesmo? Não, tá mais barata. A gente fala Neusaldina, né, mas eu tô mais barata. Pronto, já tá aqui. As duas coisas que não podem faltar na vida da pessoa quando já tá a ladeira abaixo. Comida e remédio. Ai, minha cabeça, eu tenho que tomar logo esse remédio. Mas tá doendo a minha cabeça, tá latejando. Se eu chacalhar assim, ó, dá a impressão que o miolo tá sorto. Eu devo estar um fedor de cachaça que só Deus pode ter pegado. Oi! Que a gente bebe no outro dia, parece que sai exalando o cheiro, né? Eu devo estar com o cheiro do bafo de bode lá da tieta. Olha que já veio esperar aqui, que bonitão. Não vai atacar eu porque não é de noite. Que lindo. Que cachorro mais lindo. Olha, já veio na marmita. Eu achando que tava recebendo eu, tá recebendo as marmitas. Vai pra dentro, interesseiro. Veio cheirar direto as marmitas. Pare de ser assim. Pare de ser desse jeito. Olha que delícia. Tem feijoada aqui por debaixo dessa. Tem essas carninhas aqui. Tem uma vinagrete que mandaram pra mim. Peguei aqui uma fanta uva pra completar o cargueiro. Ai, que delícia, né? Olha lá o meu pratinho que já ficou. É, tava pensando aqui. Se hoje eu posso comprar uma marmitex pra comer assim... Hum... É graças a vocês, viu? Porque vocês que assistem eu. Eu fico muito grato. Muito obrigado mesmo. Que é duro a gente ter vontade de comer as coisas no poder, né? Vocês são os melhores patrões que eu tenho. Muito obrigado. Hoje já é outro dia, já. E hoje o Revoado amanheceu fogueto. Tá na situação hoje que tá uma pulação, né, mano? Hoje ele tá que tá. Como que você tá hoje? Hoje ele tá que tá. Então eu vou levar ele pra dar uma passeadinha. Eu vou ali embaixo no riozinho ali, já volto. Só pra dar uma passeada, né? Você tá fogueto hoje? Tá? Tá louco de fogueto? Tá fogueto. Tá fogueto. Dá um beijinho bonito. Por que que você tá fogueto hoje? O que que tá acontecendo que você tá assim hoje? Hã? O que que tá acontecendo? Ai, isso é muito pesado. Ai, muito pesado. Vem aqui no sofá. Vem aqui. Aqui. Pula aqui. Pula e pula. Ai, que gostoso. Vire barriguinho pra cima e coçar. Então, vire. Ai, que gostoso. Que delícia. Olha, o Zóio. Quer mais carinho? Que? Que? Quer mais carinho? Que? Deixa coçar a barriguinha, então. Deixa coçar. Aqui. Ó, cobririnha. Vamos passear? Olha lá. Já fica louco. Vamos passear? Vamos passear? Quer passear? Olha que delícia. Vamos passear? Vamos? Ai, quer passear? Ó. Ai, que bonito. Pega, pega. Pega a coleguinha aqui. Olha lá. Ai. Vamos passear? Vamos passear? Pera aí. Deixa eu pôr, então. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr. Pera aí. Deixa eu pôr. Nem sei com o que pôr isso, gente do céu. Pera. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Pera lá. Quietinho que eu vou pôr uma coleirinha para você. Pera aí. Daí você vai passar. Espere. Não está pronto. Pera aí. Não está colocado ainda. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, o revoado engordou. Está um boi. Ai, que delícia. Pôr a coleira. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Espere, espere. Eu não quero nem parar. Espere. Olha, está pronto para passear agora? Ai, que delícia. Que bonito. Está pronto para passear. Que delícia. Quer passear? Quer passear? Ai, que gostoso. Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Quer passear? Vamos passear? Dá um abraço. Eu vou passear. Dá um abraço. Dá um abraço. Olha lá, gente. Eu vou dar uma passeadinha com ele para vocês verem. Vamos passear? Olha, peguei. 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 Vamos então. Vamos então. Vamos então. Vamos. Já peguei. Vamos. Aí, gente do céu. Está chorando. Para que passear? Está? Está chorando? Não chore. Não chore. Não chore. Eu vou passear. Não chore. Ó, vou abrir aqui para passear. Olha lá. Espera aí. Espera aí. Deixa eu abrir o portão lá. Deixa eu tirar o cadeado. Não chore. Não chore que eu vou passear com você. Não chore. Espera aí. Vou abrir o cadeado ali. Não chore. Espera aí. Dá aqui. Deixa eu segurar então que precisa escapar. Espera. Vem aqui. Deixa eu pegar aqui. Espera. Espere. 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 Eu não peguei ainda. Espera aí. Espera aí. Agora sim. Deixa eu abrir aqui o portão. Não sai correndo. Não sai. Ai. Não sai. Espera aí. Tem que fechar o portão, filho. Espera aí. Espera aí. Deixa eu fechar o portão. Nós não vamos cortar. Vamos. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vem, 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 vem. Ai, que delícia passear. Gente, eu estou sendo guichado. Venha, 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 venha por aqui. Vem por aqui. Ai, que gostoso. Gente, cachorro forte. Senhor glorioso. Espera, espera. Aqui, vem por aqui, por aqui. O que você quer ir? Venha comigo aqui. Nossa, gente. O senhor é forte demais. Olha, sai cheirando tudo. Não vou sortar ele aqui agora, porque é muito perto da cidade. Mas daí quando chegar ali, eu sorto. Calma aí. Vocês viram que ingratidão? A gente dá carinho, dá ração, dá água. Quando abre o portão, a primeira coisa que faz é sair correndo para a rua. Ainda estou perto da cidade aqui, gente. Não dá para sortar ele. Ali mais para baixo é sorte para nós ver. Espera aí, que eu já sorto você. Ai, cachorro forte. Sair com um cachorro desse para caminhar e fazer uma academia. Parece que eu estou segurando uma vaca, não é um cachorro? Olha a alegria dele, gente do céu. Está correndo. Espere. Eu sou uma pessoa de idade. Eu não consigo acompanhar você desse jeito. Meu braço vai ficar musculoso, que nem o braço do papai. Ai, que cachorro regateiro. Bom, agora já está longe da cidade. Eu acho que agora pode sortar ele. Espera aqui, vem aqui. Deixa eu sortar, vem aqui. Ai, meu Deus. Estou com medo de sortar e depois nunca mais pegar esse cachorro. Para de comer capim, filho do céu. Eu falei que você é uma vaca, mas eu não falei de verdade. Olha lá. Pensou que virou vaca mesmo. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Deixa eu tirar uma coisinha aqui. Olha lá. Agora vai, 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 vai. Anda agora. Ai, que delícia. Está livre. Ai, que gostoso. Foi para baixo agora. Não coube a capim aí, que a vaca ali vai xingar o C. Ela vai falar que aí não é restaurante. Olha que alegria. Ei, mani, mijar em tudo. Não. Máquina de mijar da estrela. Vocês estão escutando aí cigarra cantando? Está cheio de cigarra aqui agora. Vamos ver. É a hora que ele chegar na água. Vamos ver se vai brincar. Olha lá. Vai na água brincar. Para entreter o povo. Meu Deus. E põe para lavar os cachorros. É isso que eu estou pensando. Não vá para a água, não. Está gostoso brincar? Olha lá, gente. Chegou. Cuidado de cair no buraco aí. Olha, alegria. Cuidado de cair no buraco. Vai, brinque então. Brinque, brinque. Vamos ver se vai pular água ali. Diz que assombração não pula água, né? Se ele pular é porque não é uma assombração. Pule assombração. Olha lá. Vai pular. Não é assombração. Ai, que gostoso. Venha, venha. Venha para cá. Meu Deus do céu. Forte. Sumiu o cachorro. Vem, vem, vem. Olha que alegria, gente. Correndo. Vem, até o Rottweiler bravíssimo aí. Lutador de boxe. Vorta. Aí desse lado mora uma pudo louca de fofoqueira. Para falar a maior da vida dos outros, ela é campeã. Vem, que você vai ficar falado na cidade. Quero ver para eu pegar esse cachorro para levar de volta agora. Será que eu fiz uma boa escolha? Ai, senhor. E agora? O cachorro está andando, andando, andando. Daqui a pouco está no Mato Grosso. Ah, não. Bem-vindo. Olha, eu quero levar uma criança no parque. Senhor Grosso. Olha lá. Não coma capim que você não é vaca. Por que será que o cachorro come capim, né? Par de feiura que tem ração lá na casa, viu? A turma vai pensar que você está passando fome. Ai, meu Deus. Ali é só lodo. Se ele cair, não tem quem limpa esse cachorro depois. Nossa, vai ser o perereco agora aqui. Que passou uma mulher com outro cachorro. A sorte que estava na coleira. E o revoado queria ir perto do cachorro do que eu ter jeito. Ainda bem que deu tempo de pôr ele na coleira lá. Ele não está conformado ainda. Gritava de vontade de ir perto do cachorro para brincar. Mas já não sabe se brinca ou se morde, né? Mas agora está indo embora já, que ele brincou bastante. E eu estou cansado. Deus do livro. Ai. Mas pelo menos ele brincou. Você está indo? Olha lá. Mastigando pedra. Para. Tu vai pensar que você está passando fome. Vem. Vem, vem embora. Não quer ir embora, gente do céu. Esse jeito não vai passear mais. Não obedece na hora de ir embora. Na hora de vir, ela... Muito obrigado. Deus me abençoe. Você é um amor. Na hora de ir embora, falta xingar. Gente, eu conto é nó. Não quer ir embora. Então, vamos embora. Brincou já. Como que pode ser assim? Rueiro? Ai, vai cair no buraco, hein? Nossa, isso aí do cachorro desse tem que tacar. Coleira, porque se não... Vamos, vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, que o mundo não vai acabar em rua. Ai, viu? O carro já quer pegar carona. Piriguete. Só for então mostrar as pernas. Vamos embora. Venha, venha. Vem. Tchau, tchau. Obrigado.